DJ Vanderson e DJ Zaião Os corpos separados sem você aqui Sei que eu não vou aguentar As noites e tormentos estão frias sim Sei que as lembranças irão insistir Mas vou fingir que estou com você E vou me possuir sozinha aqui até o amanhecer Meu corpo só te chama, só passo se for com você Aceitei o seu amor pra me fazer sorrir De mais um meu desejo amor, mas vou tentar dormir DJ Vanderson e DJ Zaião A dupla top e com o formão romântico Você é minha vida Só fez manipular meu coração Quando pra mim não passou de uma ilusão Aceitei o seu amor e fiquei assim Os corpos separados sem você aqui Sei que eu não vou aguentar As noites e tormentos estão frias sim Sei que as lembranças irão insistir Insistir Mas vou fingir que estou com você E vou me possuir sozinha aqui até o amanhecer Meu corpo só te chama, só passo se for com você Meu corpo só te chama, só passo se for com você Aceitei o seu amor pra me fazer sorrir De mais um meu desejo amor, mas vou tentar dormir Mas vou fingir que estou com você Mas vou fingir que estou com você E vou me possuir sozinha aqui até o amanhecer Meu corpo só te chama, só passo se for com você Aceitei o seu amor pra me fazer sorrir De mais um meu desejo amor, mas vou tentar dormir Se for com você